Olá, beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows? Sejam muito bem-vindos ao nosso Clash Royale! Bom, voltamos aí, né? Eu acho que vou voltar a fazer todos os dias pra vocês, depois dessa viagem demorada que eu fiz. E mano, hoje vamos abrir aqui, ó, quase infinitos baús, né? Baús de quase todos os tipos, pelo menos que você recebe aqui com mais frequência quando você ganha a partida e tal. Então nós temos um baú azul, nós temos três do douradinho, que eu não recordo o nome, pode pôr aí no comentário o nome certo. Temos dois baús comuns aqui, os grátis, o baú da coroa, só não temos o baú do clãs que começa daqui um dia mais ou menos, tá? Porque eu já tinha aberto, opa, eu tô precisando de servos, hein? Por favor, gente, me ajuda com servos aí. E vamos abrir aqui do grande desafio. Galera, eu tô começando a jogar um pouco melhor nesses desafios aqui, eu fiz o máximo que eu consegui fazer e, assim, até faço de vez em quando. São seis vitórias, tá? Depois da sexta vitória fica difícil, eu perco pra caramba, entendeu? Mas eu estou jogando com esse deck aqui. Eu sei que ele é pesado, eu sei que é o mesmo deck que eu tava utilizando. Com uma alteração apenas, que em vez de usar o Mega Servo, né? Em vez de usar esse monstrinho delícia aqui, eu acabei colocando o Mago Elétrico. Por quê? Porque o Mago Elétrico, ele tá tendo mais aproveitamento no jogo pra dar suporte pro balão e dar suporte para o Lava Round, tá? Ele tá dando muito suporte. Ainda protege um pouquinho a torre de vez em quando e ele já entra causando dano. Isso é maravilhoso, entendeu? E também, assim, o que eu percebi é, contra esse meu deck aqui, o deck que eu mais apanho, que tenho dificuldade de avançar, na verdade, é um deck que geralmente utiliza Torre do Inferno, entendeu? E acaba que o lindo e maravilhoso Mago Elétrico consegue dar um choque na Torre do Inferno e faz ela recomeçar a força, né? A energia que ela solta, tá bom? Eu vou tentar jogar uma partida aqui no modo comum aqui pra vocês, nesse modo aqui, tá? Você pode ver que eu já voltei pra Arena 8, não é difícil, eu tava realmente com a cabeça muito ruim no último vídeo. Mas é isso aí. Nesse momento, eu não tô nem atrás de muita da vitória. Eu quero é lendária, atrás desse infinito baús. Então eu vou começar dos piores pros melhores. Vamos lá, então. Vamos começar pelos gratuitos. E, mano, o Junior Punk... Ah, boa! O Junior Punk é muito cagão, velho. Ele tirou uma lendária com esses baús aqui embaixo, velho. Como eu quero, velho. Coloca pra mim no comentário se você já conseguiu tirar e qual foi a lendária. Vamos lá. Zap! Beleza. Tá bom, os dois baús foram legal. Tô me sentindo com sorte hoje. Vamos. Vai, a lendária. Boa! Só carta boa até agora, hein? Legal também. Show! Vamos lá. Agora começam a vir os melhores, hein? Lendária, vai. Lendária. Bárbaros, ok. Ok. Bruxa, boa! Eu tô sentindo a lendária, moleque. Vai vir esse negócio. Vamos lá. Bota a sorte aí, time. Rourão. Boa! Isso. Boa! É. Boa! Tá, cara. Olha, eu tô tirando muita carta boa aqui. Eu não tô... Vamos pra lendária. Vai vir! Orão. Arqueira. Tá bom também. Boa! Nossa, cara. Eu tirei vários bárbaros de elite. Semana passada eu não tinha tirado nenhum. Três morqueteiras. Três morqueteiras. Tá. Nós temos o baú da coroa. Vamos lá, lendária. Tô sentindo, ó. Passa, esfrega o mouse aqui. Esfrega o dedo. Esfrega o dedo. No caso, o meu mouse aqui, né? No seu caso é o dedo. Vai. Orão. Gema. Tesla. Mega servo. Ariete! Boa, cara! Ah! Bárbaro! Mano! Mano do céu! Último baú. Veio lendária. Aqui pode vir, tá? Vai. Quatro mil de gold. Horda de servo? Massa! Arqueira? Legal! Épica! Épica! Lendária! Lendária! Ah! Veio um golem de gelo. Meu Deus, cara. Como assim, véi? Nossa. Calma que não. Acabou por aí. Vamos. O pau é essa aqui. O que mais? Eu tenho mais uma coisa pra opar? Não, não tem. Ah, time. Vai. Me perdoa aí, mano. Me perdoa. Eu vou usar. Vamos abrir? Vamos abrir só um do baú mágico? Vamos só umzinho? Eu quero muito uma lendária aqui, cara. Vocês não têm ideia. Vamos. Eu vou gastar 700. E eu vejo isso aí que eu consigo mais pra frente, tá? Tudo pelo conteúdo. Eu sei. Ó, não recomendo. Se você não tem condição de comprar ali, cada vez que você muda de arena, você pode ganhar gemas. Compre um baúzinho. Então, eu tô com bastante gemas aqui. Então, eu posso fazer, mas eu não recomendo que vocês façam. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai. Vamos. Vamos, moleque. Lápide. Lápide boa, moleque. Épica agora. Épica. Épica. Ah. Mais uma épica. Ah, não. Ah, não. Épica. Delícia. Lendária. Lendária. Lendária, moleque. O tronco, até que enfim. Ah, molecão. Mano, eu tô muito feliz de verdade. Caramba, velho. Conseguimos o tronco. Como conseguir lendária no Clash? Esse vai ser o título do vídeo, será? Não, acho que não. É muito clickbait. Mano, conseguimos o tronquinho, cara. Que maneiro. Que maneiro. Bom, o tronco, ele causa dano em área aí, né? Com 240, ele tem um alvo só terrestre. Se ele atingisse ali, em cima, né? Os servos também ia ser legal. Mas, galera, coloca pra mim no comentário alguns decks de tronco. E também se você quer ver algum deck de tronco no próximo episódio. Porque aí eu posso trazer pra vocês, tá bom? Cara, duas épicas. Quer dizer que grande chance de vir lendária. E tiramos a lendária. Agora vamos pra partidinha de hoje. Ai, felicidade no coração, velho. Vamos nessa delícia. Vamos contra o Tony, do NoClan. Tá. Então ele vai começar pro lado direito. Ok. Jogar aqui. Ok. Jogar o balãozinho aqui. Vai ficar sussa. Oh, porcaria. Vamos, 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 vamos. É, aqui, é. Já não deu. Tá legal. Ah, mano, eu queria outro lendário atirando a, como que fala lá, o, o tronco. Eu acho que eu queria um, sei lá, um mais daorinha. Tá, vamos distrair ali, né? Fazer o quê? Vai, 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 acerta. Tá, o cara jogou um tronco ali. Por que isso? Olha, o cara me enganou. Eu achei que ele fosse pegar o lado direito ali. Ó, o que que ele, ó, ele já jogou o mago, então o mago, é, ele tem a bruxa e essa porcaria ali, que me atrapalha. O que, no caso, os dois aqui, ó, facilita a minha vida, ó. Ó lá, ó, olha só. Pronto. Agora é o, agora é o que há. Vamos, 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 vamos. Limpa, limpa, limpa. Boa, boa, boa. Isso aí, garoto. Isso aí, garoto. Tamo, tamo no jogo. Vamos, vamos de virada, velho. De viradinha. De viradinha. Falou, falou. Olha que miserável. Vai, 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 vai. Boa. Joguei a lápide ali pra distrair o Spark, né. Uau! Uau! Obrigado. Muito thank you. É, ele, ele, a gente conseguiu ali de uma viradinha, né. Bom, galera, então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tiramos nossa lendária. E mostrando o deckzinho, hein. Bem, aqui com o Lava Round e também com o Mago Elétrico. E amanhã eu devo trazer pra vocês um vídeo com algum deckzinho do Tronco, né. Um tipo mais atual aí. Tá beleza? Vou nessa. Um forte abraço. Obrigado pelo teu like. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Me encontre online, no Instagram. Link na descrição. E também não se esqueça que no mês de abril nós teremos vlog todos os dias, né. Com o VEDA, que é Vídeos Every Day em April. Valeu! Grande abraço. Até a próxima. E fui! Tchau!